Na BR-262, no quilômetro 501, município de Luz, um caminhão carregado de produtos de limpeza, trafegava sentido a capital quando perdeu o controle, saiu da via, capotando na faixa de domínio. O acidente teria ocorrido por volta das 5 horas e 20, mas só foi avistado por volta 8 horas e 20 minutos do dia 31 de maio. O motorista de 39 anos ficou preso às ferragens, sendo removido ao Hospital de Luz, por volta das 9 horas e 0 minuto, com lesões graves.